É no lixo de casa, é um saquinho. O que é isso? Até na Suíça está assim? E eu quero pegar esse gancho aqui da conexão jurídica, para abordar aqui com a Adriana e com o Cleito, a gente está falando bastante de pessoa com deficiência, mas a legislação brasileira, o que ela considera como uma pessoa com deficiência? Quem é considerado pessoa com deficiência? Ela tem que ter, não é só mobilidade, muita gente fala que é só restrição de mobilidade, mas várias questões, e a partir do momento que ela tem uma mobilidade reduzida, ou ela tem uma questão, pode ser psicológica, psiquiátrica, várias questões que mais, Cleito? Mental, intelectual, sensitiva, então os sentidos dela, a audição, a visão, tudo isso, se ela tiver isso, e tem que ser de longo prazo. É o impedimento de longo prazo, mas isso não significa, e aí é bem importante a gente separar, isso não significa que ela está incapaz. Isso. Ela tem capacidade para exercer algumas atividades, pode ser que para outras não, mas ela não é incapaz. Ué, a gente que usa óculos tem uma deficiência visual. Exato, porque a pessoa com deficiência, ela não pode trabalhar, e ela poderia entrar com a aposentadoria por invalidez. Em alguns casos, até pode, se ela não puder mais trabalhar, mas a pessoa com deficiência, ela é capaz, sim, de ser uma pessoa produtiva, de poder contribuir para a sociedade, então não existe essa questão de falar assim, não, ela é inválida, muita gente fala isso. Não pode, né? A gente é uma pessoa simplesmente que tem uma deficiência, uma questão diferente da nossa. No tempo da minha avó falavam isso, inválido. Inválido? Aliás, o objetivo principal do Estatuto da Pessoa com Deficiência é realmente colocar a pessoa numa condição de qualidade, de igualdade. Mas a dependência da deficiência, ela tem algum tipo de benefício específico? Tem, tem sim. Ela pode, por exemplo, se ela contribui para...